Cláudio Nascimento Quem me roubou você E o que me resta agora É tentar te esquecer Vou levando a minha vida Mas só penso em você Eu sofri, eu chorei pelo seu amor O meu sonho foi tão lindo Mas de repente tudo acabou Eu sofri, eu chorei pelo seu amor O meu sonho foi tão lindo Mas de repente tudo acabou O tempo é quem vai lhe dizer A esperança não morre Eu amo você Se você voltar Desta vez É pra valer Se você voltar Desta vez É pra valer As lembranças são momentos Que não dá pra esquecer A distância e o tempo Foi quem me roubou você E o que me resta agora É tentar te esquecer Vou levando a minha vida Mas só penso em você Eu sofri, eu chorei pelo seu amor O meu sonho foi tão lindo O meu sonho foi tão lindo Mas de repente tudo acabou Eu sofri, eu chorei pelo seu amor Eu sofri, eu chorei pelo seu amor O meu sonho foi tão lindo Mas de repente tudo acabou O tempo é quem vai lhe dizer A esperança não morre Eu amo você Se você voltar Desta vez É pra valer Se você voltar Desta vez É pra valer Cláudio Nascimento Dua Rocha Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Faltava correndo e ficava No meus braços não ia embora As juras que ela me fez Com certeza ela já esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem sofre sou eu Didei todo o amor que eu tinha Pra te conquistar Pois eu nunca pensei que pudesse Me apaixonar Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não deu valor Minha querida Outra hora Eu fui o homem Na sua vida Mas você não deu valor Minha querida Minha querida Mas você não deu valor Eu sinto agora Que eu sinto agora Tava correndo e ficava No meus braços não ia embora Música As juras que ela me fez Com certeza ela já esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem sofre sou eu Te dei todo o amor que eu tinha pra te conquistar Pois eu nunca pensei que pudesse me apaixonar Outra hora eu fui o homem da sua vida Mas você não deu valor, minha querida Outra hora eu fui o homem na sua vida Mas você não deu valor, minha querida Cláudio Nascimento do Arrocha Arrocha com o mais amado do Brasil Cláudio Nascimento do Arrocha No princípio ela queria os meus carinhos Mas depois resolveu me esquecer Vai ser difícil, mas eu vou tentar te esquecer Mas o pior de tudo isso aconteceu Estou vivendo sem ela e ela vivendo sem eu Mas o pior de tudo isso aconteceu Estou vivendo sem ela e ela vivendo sem eu Em outros braços ela hoje é tão feliz Vive momentos que antes viveu comigo Na minha cama sofro, chora minha dor Não consigo esquecer porque ela me deixou Na minha cama sofro, chora minha dor Não consigo entender porque ela me deixou No princípio ela queria os meus carinhos Mas depois resolveu me esquecer Vai ser difícil, mas eu vou tentar te esquecer Mas o pior de tudo isso aconteceu Estou vivendo sem ela e ela vivendo sem eu Mas o pior de tudo isso aconteceu Estou vivendo sem ela e ela vivendo sem eu Em outros braços ela hoje é tão feliz Vive momentos que antes viveu comigo Na minha cama sofro, chora minha dor Não consigo esquecer porque ela me deixou Na minha cama sofro, chora minha dor Não consigo entender porque ela me deixou Na minha cama sofro, chora minha dor Não consigo esquecer porque ela me deixou Cláudio Nascimento, do Arrocha Ela foi embora e não voltou Não sei porquê quis ver o fim do nosso amor A nossa casa já não tem mais alegria Suas lembranças me maltrata noite e dia A nossa casa já não tem mais alegria Suas lembranças me maltrata noite e dia Meu Deus, o que será de mim agora? A nossa casa sem ela não tem valor Eu vou beber pra esquecer a minha dor Desabafar as mangas que ela deixou Eu vou beber pra esquecer a minha dor Desabafar as mangas que ela deixou Eu vou beber a noite inteira Perdi minha companheira, o que será de mim agora? Eu vou pegar minha viola, tocar fogo num barraco E sair de mundo afora Eu vou beber a noite inteira Perdi minha companheira, o que será de mim agora? Eu vou pegar minha viola, tocar fogo num barraco E sair de mundo afora Momento brega Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes A voz brega do rádio A voz brega do rádio Ela foi embora e não voltou Não sei por que quis ver o fim do nosso amor A nossa casa já não tem mais alegria Suas lembranças me maltrata noite e dia A nossa casa já não tem mais alegria Suas lembranças me maltrata noite e dia Meu Deus, o que será de mim agora? A nossa casa sem ela não tem valor Eu vou beber pra esquecer a minha dor Desabafar as mangas que ela deixou Eu vou beber pra esquecer a minha dor Desabafar as mangas que ela deixou Eu vou beber a noite inteira Perdi minha companheira, o que será de mim agora? Eu vou pegar minha viola, tocar fogo num barraco E sair de mundo afora Eu vou beber a noite inteira Perdi minha companheira, o que será de mim agora? Eu vou pegar minha viola, tocar fogo num barraco E sair de mundo afora Cláudio Nascimento, sua rocha Cláudio Nascimento, sua rocha Eu já pedi a lua Eu já pedi a lua Pra iluminar a rua Mas não adiantou Eu já pedi pra o sol Iluminar o meu amor Pede pra ela voltar para os braços meus Pede pra ela voltar para os filhos seus Meu Deus, traz de volta a minha mulher Meu Deus, fico pensando se ela já não me quer As vezes eu penso se o culpado fui eu Eu fico pensando se ela já me esqueceu Meu Deus, traz de volta a minha mulher Meu Deus, pergunte a ela se ela ainda me quer Meu Deus, traz de volta a minha mulher Meu Deus, pergunte a ela se ela ainda me quer Momento prega Momento prega Com Batista de Moraes A voz prega do rádio A voz prega do rádio Eu já pedi a lua Pra iluminar a rua Mas não adiantou Eu já pedi pra o sol Iluminar o meu amor Oh, lua Pede pra ela voltar para os braços meus Pede pra ela voltar para os filhos seus Meu Deus, traz de volta a minha mulher Meu Deus, fico pensando se ela já não me quer As vezes eu penso se o culpado fui eu Eu fico pensando se ela já me esqueceu Meu Deus, traz de volta a minha mulher Meu Deus, pergunte a ela se ela ainda me quer Meu Deus, traz de volta a minha mulher Meu Deus, pergunte a ela se ela ainda me quer E essa música eu quero digo pra todas as mães do nosso Brasil Especialmente pra minha mãezinha querida Um abraço, mamãe Cláudio Nascimento, tua rocha Mamãe, onde a senhora estiver Deus lhe dê muita paz Obrigado, mãezinha querida Por me amar demais Mamãe, a senhora é tudo que eu tenho na vida Obrigado, mãezinha querida Por me dar guarida Me dar amor Me dar carinho Eu só digo que eu sem mamãe Sou um vaso vazio Sabe por quê? Eu vou te dizer Pra quem reconhece uma mãe Jamais faz ela sofrer Pra quem reconhece uma mãe Jamais faz ela sofrer Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes A voz brega do rádio A voz brega do rádio Mamãe, onde a senhora estiver Deus lhe dê muita paz Obrigado, mãezinha querida Por me amar demais Mamãe, a senhora é tudo Que eu tenho na vida Obrigado, mãezinha querida Por me dar guarida Me dar amor Me dar carinho Eu só digo que eu sem mamãe Sou um vaso vazio Sabe por quê? Eu vou te dizer Pra quem reconhece uma mãe Jamais faz ela sofrer Pra quem reconhece uma mãe Jamais faz ela sofrer Cláudio Lascimento Tua rocha Pare 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 Pense nesse amor gostoso Pare 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 de dizer que não me quer Vida Eu não sei viver sem os seus beijos Adminta que você nasceu Adminta que você nasceu Pra ser minha mulher Eu confio em seu corpo Ai que tesão Minha boca em tua boca Ai que sensação Me diga meu amor O que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro o seu corpo Teus lábios de mel Me liga em teus olhos Azul cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior troféu Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor Louco de amor Momento prega Momento prega Com Batista de Moraes A voz prega do rádio A voz prega do rádio Pare Pare Pense nesse amor gostoso Pare Pare de dizer que não me quer Vida Eu não sei viver sem os seus beijos Adminta que você nasceu Pra ser minha mulher Eu confio em seu corpo Ai que tesão Minha boca em tua boca Ai que sensação Me diga meu amor O que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro o seu corpo Teus lábios de mel Me liga em teus olhos Azul cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior troféu Oh, 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 oh Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor Louco de amor Momento prega Momento prega Com Batista de Moraes A voz prega do rádio A voz prega do rádio Música 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 Música